Aqui, ó, diante de você, peregrino. E aí, Jack, o que a gente vai fazer hoje à noite? Será que a Gabriela arranjou algo pra mim? Ah, você quer saber? Ela arranjou uma amiga que conheceu um dia aí no shopping. O nome dela é Rosa, ela é espanhola, espanholista. Eu acho, agora só tem uma coisinha, né? Cuidado aí, cuidado aí. O problema da Rosa é que... Fala! Ela é meio... ela é assim, meio... Cuidado com a água, água, água. Ela é meio... Ela é meio assim, ela é meio... meio árvore. Esse é que é o problema. Cones, cuidado, você vai morrer, cara. Se não aguenta pressão, filho, entrega os pontos, isso é guerra. Não há espaço pra emoções. Se bem no meio de uma batalha você amolece, você vai acabar como um pudim de sangue. Como há dois segundos aconteceu com um amigo seu. Isso é guerra, isso é guerra, filho. Isso é guerra. Isso era aqui mesmo, né? Ah, isso é só um zongo. Olha essa passagem aqui, ó. Tá vendo? Vai, vai, vai. É bom! Olha só, não é demais? Olha só. Olha como eu vou acabar com esses caras. Olha, olha. Olha pra cima, pra cima. Não, olha... Ah, meu Deus. Fim de jogo, está morto. Eu tô trabalhando, eu tô testando nossos produtos. Por que você é tão paranoico, hein? Em breve nós teremos a nossa própria loja. Olha, o Queen vai despedir você desta loja. E acha que eu tenho medo daquele... Ele parece da família Adams? Eu sou o Queen. Ah, e você não tem medo dele? Não. Bones. Ih, ferrou. O Queen está procurando você. Eu disse que você estava jogando videogame. Segura aí, eu vou fazer uma coisa. Ah, então não tem medo não, né? Ela é toda sua. Viu como eu cuido do dinheiro? Nossa, Queen, olha só, você tá fantástico. Esse Eterna Nova. Deve ser italiano. Steve, freguesa pra você. Hum, é de liquidação. Pelo menos caiu bem em você. E o perfume é francês? O quê? Eu falei sobre sair da sessão de vendas. Disse pra não sair, eu não saí. Se essa loja incendiar, eu vou vender tape decks para os bombeiros. Você não está vendendo nada pra ninguém. E por isso vamos mandá-lo ir. Pra onde? Pra casa. Não, 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 não. Queen, Queen, não pode me despedir. Qual é? Eu sou um vendedor. Eu sou um vendedor muito dedicado. Bônus, não vamos prolongar. Ah, não, Queen. Qual é? Por favor, puxa, o meu aluguel. Cara, a minha mãe, ela precisa fazer uma lipo. Não, Bônus. Não, desta vez não. Queen, por favor, tem um monte de gente. Por favor, não faça isso. Por favor, não faça isso, Queen. Eu vou, eu vou... Pare, larga minha perna. Eu vou enlouquecer, eu posso ficar totalmente louco. Bônus, larga minha perna. Bônus, tem uma freguesa espiral. Vai ter que me dar licença, Sr. Queen. Tem uma cliente, uma cliente que evidentemente me deu preferência. É, só um minuto, eu vou verificar se nós temos um depósito. Oi, posso ajudar a senhorita? Pode. Você me vendeu essa mini TV na semana passada e eu quero devolvê-la. Claro, eu sabia que iria devolver. É muito pequena, prejudica a visão. Além do mais, eu sei que o que realmente quer é essa aqui. Essa é a melhor do mercado. Nosso melhor sistema estéreo com monitor colorido e o avançado sistema digital P&P. Eu lamento, mas está longe do que eu posso pagar. Não, com o nosso desconto de 200 dólares, nada na entrada, 10 meses de tolerância e 64 meses para quitar. E você se pergunta, como é que pode? Porque nós somos muito loucos. Somos obrigados a fazer isso, tá? Essa é uma boa oferta, mas é um pouco... Tem mais, essa tela não prejudica a sua visão. Sério? Quatro em cinco oftalmologistas recomendam um. Tá bom. Eu vou levar. Beleza. Toma aqui. Maravilha. Eu vou levar isso ao caixa e providenciar as notas. Muito obrigada. Bruente, tem uma alegreza esperando você aqui. E aí? Eu sou bom nisso, eu não sou? O perfume é francês, né, seu danadinho? Bom, não. Fica. Gabriela, você foi incrível. É, tá bom. Mas essa foi a última vez que eu soltei a sua pele, tá legal? Eu também trabalho. Eu sei, foi uma emergência, o homem ia me despedir. Claro, é sempre uma emergência. Tomara que aceitem a televisão de volta. É claro que vão aceitar. Agora, que tal um beijinho nesse italiano gostosão, hein? Um beijo gostoso. Prometem providências enérgicas. Vem. Você, você é tão irresponsável. Não pode falar sério só um minuto. Tá, tudo bem, vou falar sério. Vamos tirar a roupa, hein? Não, agora não. Aqui não. Ah, por quê? Não me ama mais, é? Amo. É claro que eu amo. Eu também. Olha, o seu chefe, ele pode aparecer. Gostosinha. Não tô nem aí pra aquele balufo pervertido de terno vagabundo. Bônus! Jack, desliga isso. Jack, desliga! Ele é maluco. Nossa, que dançante. Bom, é... Eu não acredito que ele tenha despedido a gente. Ah, é claro, né, Bônus? A gente quebrou 22 TVs. Ah, mas elas não vêm com garantia. Ah, desculpa, cara. Eu não sabia que você ia aparecer em todas aquelas TVs. Não tem problema, meu amigo. Eu já tava cheio de me ajoelhar aos pés daquele cara. Puxa, Bônus, eu não sabia disso, não. Me ajoelhar pelo meu emprego. Ah, tá. Sabe o que mais, Jack? Que incrível. Sabe o que nós conseguimos? Fala. Nós ficamos bem mais perto da nossa loja. Não, não, não. O que a gente conseguiu foi chegar cada vez mais perto da miséria. Como vamos pagar o aluguel da loja se não temos nem pro aluguel do apartamento? É. Será que nós podemos jogar? Claro. Valeu. Ah, desculpa. Desculpa. O que é isso, meu Deus? Estamos prontos. Desculpa, Marinha, Força Aérea, Fuzileiros. Você ordenou o Código Vermelho? Responda, ordenou o Código Vermelho, homem. Que era verdade. Não vai aguentar a verdade. É que ele está brincando. Vamos lá, Bônus. Essa é a minha versão do Nicholson. Muito bom. Às vezes eu faço isso quando eu jogo golfe. Olha só que desculpa, é que eu não resisto. É verdade que quando você entra pro exército não se tem vida própria? Não. Com a gente não foi assim. Somos reservistas. O que é isso? Vê se eu entendi. Depois do treinamento temos que cumprir duas semanas por ano, um fim de semana por mês e seremos pagos pra isso. E depois, no final, nós vamos ganhar exatamente dois mil e quinhentos dólares pelo alistamento. Basicamente isso. Nossa. E por que todo mundo não trabalha na reserva? Será que o pessoal não sabe dessa moleza? Bom, nós só tentamos divulgar. Ah, sei, sei. Não é um emprego e sim uma aventura. Não. Esse é o da naval. Poucos, mas orgulhosos. Não, esse é o da mercante. Aquela que é dura, dura e dura. Não, não. Esse é o slogan daquela bateria. Senhores, o nosso. Seja tudo o que puder ser. Tá. No exército. Precisamos de vocês e vocês de nós. Uma situação de troca. É, eu tenho mais uma pergunta. Tem uma caneta? Não, por favor. Pode nos dar um minutinho pra conversarmos? Certamente. Tem um tempo que precisar, hein? Não vai perder a caneta, hein? É, só um minutinho. Vim, tá? Isso é loucura. Por que é que ninguém se alista? Será que você não percebe? Shhh. É como ir para um spa com remuneração. Ah, meu Deus. É, nós seremos beneficiados. Não, não seremos, não. Teremos um emprego fixo por oito anos e uma habilidade especial. Ah, uma habilidade especial. É, olha, olha o conflito. Tá, 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 tá. Tipo... Operações de lançamento de mísseis. Oportunidades. Tática de bombardeio. Você adorou o preço que eles pagam por combate. Só que vai ter que entrar em combate pra receber, entendeu? Ele disse que os reservas não são convocados, a menos que a coisa fique séria. Quando foi a última guerra? Ah, tá, fala. A segunda guerra. Não. Há vinte anos. Não, já ouviu falar no Vietnã? Guerra do Golfo? Não. Não? O quê? Brincadeira. Me dá o panfleto aí. Vamos dar entrada no seguro de desemprego. Ah, não. Deixa eu ver isso aqui. Eu só quero ver. Reparos de tanque pipa, especialistas em mineração, tratamento da água. Não, obrigado, tá? Tratamento da água. É isso. O quê? Tratamento de água, eu garanto, é uma boa. O meu irmão trabalha com piscina. Você pega água suja e transforma em potável. Não pode ser difícil. Ah, não sei não. Se tiver uma guerra, o que vamos fazer com o caminhão pipa? Bombas d'água? Ah, não sei não. Jack, é para o nosso futuro. Tá, se nos alistarmos agora, teremos um pagamento garantido de 2.500 dólares. Se você multiplicar isso por 2, nossa... Vai dar 5.000 dólares. É uma grana esperta, né? Mas... É pela nossa loja. E o seu nome em letras maiores. Não, não precisa fazer isso. Pecos e bônus. O Palácio dos Estérios, cara. Vamos nessa. Tá bom, tá? É. E... E... Oi. É... É... Olha... Todo mundo me conhece pelo cabelo. Então, eu queria... É... Só parar um pouquinho assim dos lados e... Aqui em cima deixa cheinho, tá? Eu vou fazer um corte com um ar bem feminino. A moda do exército. Um corte que vai tanto no acampamento quanto numa boate. Ah, perfeito. Bem-vindos ao Foxy. Os soldados começam aqui. É... O esquisitão. Olha só. O que você acha? Ela tá maior do que era antes? Sei lá. Tá parecendo batata cozida? Sinceramente? É, sinceramente. Ficou muito bom. Ficou ótimo. Sério? Sério. Ah, sério. Ficou... Macho. Gostei, hein? Olha só isso, cara. Olha só. Padrão do exército. Eu acho que eles são únicos. É, idiota. Não, eles são únicos. Você se destacou. Ninguém tem igual. É? Tá lindo. Valeu, então. Inigualável. Parece que eles foram feitos pra você, Jack. Não, não, não. Não, não. Vamos, Jack. Não, não. Eu não posso. Vem comigo. É igual o jardim de infância. Esqueceu? Ah, é. Tem razão, tem razão. Aquele cara até aparece com o meu pai. E aí, vamos? Espere um pouco. Eu odiava a escola. Não, eu não vou não, cara. Nada disso. Eu não vou aturar nenhum sargento musculoso gritando comigo. Não, cara. Eu não vou não. Não vou mesmo. Saia desse caminhão. Ah, meu Deus. Essa aí eu obedeço de olhos fechados. Rápido. Agora, Andy. Vamos, vamos. Oi, farinha. Pensando aí. Pensando aí. Que violência. E tire esses óculos. Ou pensa que está num clube ou numa praia. Peraí, senhor. 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 Senhora, sargento, foi mal. Vai se dirigir a mim como sargento. Será que deu pra você entender? Deu, mas não precisa gritar assim porque eu tô pertinho. Eu não estou gritando, soldado. Nós, sargentos, não gritamos. Só falamos alto o bastante pra que todos ouçam. Assim todos aprendemos com os erros dos outros. Ah, legal. Obrigado por explicar. Daqui pra frente está sob o meu comando. E vai obedecer cada ordem. Sem nunca questionar. Frango! Gosta de brincar, hein? É um palhaço, não é? Eu não o conheço, mas já não gostei de você. E será uma questão de honra fazer de você um soldado. Nessas oito semanas vou ficar em cima de você, como feijão no arroz. Isso é uma promessa? Me dê vinte. Ah, quer minha carteira? Deite, faça vinte. Ah, segurei. Cara, é melhor deitar nesse chão e começar a malhar. Ai, tô fora de forma. Mas vamos lá, tem que subir e descer, né? Toma! Ou... Já tá bom? De pé! De pé! Todos! De pé! De pé! Em posição! Parecem haver uma dormecida! Saia já dessa cama! Saia já dessa cama! Já vou! Já vou! Para a direita! Para a direita! Arca! Arca! Tudo bem, soldados? Podem começar como fizemos ano passado. Quando eu disser o lugar, quando eu disser a chave. Chave! Cair! Abrir! Tirar! Cair! Abrir! Tirar! Volta! Vem! Jack! Ah... Frank! Para onde foi o sol? Costa! Não tem sol nenhum, Frank! O sol se foi. Nós morremos e aqui é o inferno. Legal, obrigado por esclarecer. Frank! Soldado, põe essa arma do lado certo. Obrigado. Obrigado. Você está vendo o desenho na frente da arma? Isso foi feito para soldados como você. É a prova de idiotas. O alinhamento dos botões da camisa coincidem com a fivela do cinto e com o fechecler da calça. Essa é a forma correta. Vejam, aprendam e façam. Daqui para frente, qualquer um que esteja desalinhado vai se entender comigo. Connolly, que coisa é essa? Sargento, acho que meus eixos precisam de um alinhamento. Obrigado, sargento. Não me agradeça. Agradeço a sua sorte. Vamos, rapaz. Vamos. Você é um fraco. Eu sei que não aguenta. Há dois tipos de lutadores, rápidos e mortos. Qual o de vocês? Rápido. O deles? O de vocês? O deles? Você ficou maluco? É claro. Estou muito doido. Você! Vem aqui. Estou indo. Bata aí. Vem cá. Bata ou vai se arrepender. Uma mulher não se bate nem com uma flor. E eu te amo. Você tem dois segundos para bater. Já que você quer, mas isso vai doer. Mais algum voluntário? Ai, caramba. Desculpe, é que eu ia fazer. Vai aprender uma lição. Não, caramba! Acerte! Seu superior! Entendi. Será que eu posso vomitar? Levante o que eu vou fazer. Levante! Força! Mais força! Mais força! Mais força! Mais força! 38, sargento! Agora escute com atenção, soldado. Isso é exatamente igual ao treinamento. Só que a granada é de verdade. Eu quero que faça como vem sendo treinado. Sim, sargento. Quando eu der o comando para executar, eu quero que puxe o pino e jogue a granada. Sim, sargento. Tire o pino e jogue a granada. Sim, sargento. Execute. Rápido! Obrigado, sargento. Você salvou a minha vida. Eu devo essa. Não, você me deve cinquenta! Cinquenta! Minha mãe, olhe para mim! Minha mãe, olhe para mim! Sargento Lede fez um homem de mim! E que vou obedecer as ordens do presidente dos Estados Unidos. E que vou obedecer as ordens do presidente dos Estados Unidos. E as ordens dos oficiais apontados como meus superiores. E as ordens dos oficiais apontados como meus superiores. De acordo com o regulamento. De acordo com o regulamento. E o Código Geral de Justiça Militar. E o Código Geral de Justiça Militar. Que Deus me ajude, que Deus me ajude. O que o uniforme não faz, não é? Soldado Connery? Nunca pensei que diria isso, mas fiz o impossível. Transformei vocês em soldados. Obrigado, sargento. Podem ir. Essa é a unidade 341? Isso mesmo, soldado. Oi, sou o Bonus Connery e esse é o meu amigo Jack. Oi, Christine. Muito prazer. Parece que vamos trabalhar juntos. Christine, tem cara de G.I. Joe, sabia? O que trouxe uma garota linda como você a tratamento de água? Eu queria infantaria, mas eles continuam com essa besteira de não querer mulher em combate. Então vou ficar por aqui ensinando boas manhãs. Ah, vai ser ótimo. Você é forte e eu adoro. Cala a boca. Eu vou ter que matar seu amigo. Oi, Bonus Connery. Oi, Fred Ostroff. É um prazer. Tudo bem, Fred? Claro, tudo bem. Obrigado, hein? De nada. E o que faz quando não está purificando água? Ah, eu estou cursando o último ano de odontologia. Nossa, cara, mas isso é muito legal. Não é, não. Por quê? Você sabia que os dentistas são os mais temidos e odiados profissionais de todos, incluindo os advogados? Não, os dentistas não são odiados. É só o barulho daquela broca. Depois eles colocam aquele sugador dentro da sua boca, assim, e a enfermeira diz... Eu já volto, tá? E aí enfiam aquelas chapinhas de raio-x, e aí eles... Aí, se você tem uma cárie, eles enfiam aquela broca pontuda e... Aí a enfermeira sai e vai almoçar, mas deixa tudo lá dentro, assim. Aí às vezes tem um protetor de raio-x, né, assim, e você sentado lá. Será que alguém... Te ajuda! Viu? Viu só? É disso que eu estou falando. Se não quiser falar sobre isso, tudo bem. Não, não, não. Temos que falar. Faz bem. Minha terapeuta diz que eu preciso pôr pra fora... Pra liberar o emocional. E aí, conversando, ela disse... Por que você não vai pra reserva do exército? Seja o que puder ser. Nos fins de semana. É. Talvez me ajude a enfrentar as coisas que eu mais tenho medo na minha vida. E do que você tem medo? Bom, eu diria que... Tenho medo de quase tudo. Fio dental? Pode ficar. Bom dia. Tratar nossa água é uma das operações vitais do exército. Absolutamente vital que conheçam o equipamento de dentro para fora. Dois soldados têm que se revezar na mangueira o tempo todo. Essa medida é pra salvação de muitas pessoas. Legal. Jamais perder o controle da mangueira. Desliga, desliga, desliga. Tratamento da água. Depois do intensivo treinamento, você poderá produzir água potável do mais repugnante pântano, infectado por parasitas e água podre. E aí, gente, vejam nosso primeiro copo de água tratada. Legal. Prova, cara. Vai fundo. Não. Eu vou provar, não. Prova aí. Ah, eu é que não vou provar. Ah, vamos dar a Christine. É, ela prova qualquer coisa. Eu não vou provar. Que tal dar pro Fred? Legal. Fred? Não, obrigado. Eu sou alérgico. Arrebenta minha pele. Então quem vai provar? Quem fez o tratamento? Ele. Filho, eu já estou nisso há muito tempo, mas devo dizer que esta é a melhor água purificada que eu já tomei. Deus, parabéns. Continue assim e será promovido o soldado de primeira classe. Obrigado, sargento. Mas eu não teria conseguido sem a orientação espiritual do meu irmão, que foi químico. Eu já vou. Com licença. Eu vou me refrescar. Você não vai entrar no banheiro comigo, Bonnie. Não. Para. Eu falo francês, eu falo francês e italiano. Ah, não. Bônus. Vista as suas roupas. Ele não vê você há oito semanas. Nossa, você está tão musculoso. Olha o que eu fiz por você. O exército fez. Você está fome. Eu sei. Sentiu minha falta? Claro que eu senti. Espera, 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 espera um minuto. Olha, nós estamos no meio de uma festa. Os nossos amigos podem entrar. Seria legal. Eu não acho. Eu acho grosseiro ficar ausente mais de dois minutos. Dois minutos? Está ótimo. Está ótimo. Dá até tempo para descansar. Segura o clima. Melhor que alguém tenha morrido. Alô? Isso é uma mensagem oficial. Eu vi um bando de gansos selvagens migrando do sul. Repetindo. Gansos migrando do sul. É, mas meu gansos está quase pondo um ovo de ouro. Então acho que vai ter que voar para o sul, não é isso? Tenha uma boa viagem. Quem era? Alguém ligado em aves. O quê? Olha, você viu gansos, a vaca tossiu e a galinha cuspiu. E eu estou a fim de afogar o gansos. Então dá um tempo, tá? Tá legal, acabou. Jack, telefone. Quem é? Um doido que está vendo gansos migrando. Alô? Vem cá. O que é isso, Cristina? Para com isso, o que é isso? Em que direção? Como assim? Norte ou sul. Sul. Oba! Isso, isso. O quê? Será que vocês não lembram? O código. Para que se fôssemos convocados, pudéssemos identificar. Não, deve ser um exame. Deve ser para Chad. Alô, mamãe? É o Frederick. Está sentada? Chad é o estado da África, aquele que a Libby queria invadir. Desliguem a música. Lembra de quando me dizia que todo homem negro deve visitar sua pátria? Boris, por que acha que eu escolhi o tratamento de água? Seu irmão era químico? Não, é porque Chad é no deserto. E a unidade de tratamento da reserva é sempre solicitada quando a guerra é no deserto. E estourou uma guerra lá e nós vamos. Eu só vou dizer uma coisa. Vou te matar. Olha, tem que ficar calmo. Eu vou tirar a gente dessa. Confie em mim. Descansar. Senhor, eu sei que vamos para Chad, mas tem uma coisa que precisa saber sobre nós antes de a gente ir. Sim. É que Bonis e eu somos muito chegados. Muito. Ah, entendo. Nesse caso, eu acho que não vão para Chad, rapazes. Eu lamento desapontá-lo, senhor. Só mais uma coisinha. Qualquer coisa. Beije ele. Não entendi. Beije seu amigo. Isso não seria nenhum problema, seria? Não, não. Ele me beija todo dia. Beije. Está calor, hein, Chad? Enquanto a Líbia ataca, as forças das Nações Unidas continuam se aproximando da fronteira. Os aliados se reuniram para impedir a ameaça do líder líbio de invadir a emissora de televisão na noite passada. Enquanto o ataque continua, as primeiras tropas começam a se posicionar. Elas têm base Dragão 18, Chad. Todos estejam em posição e depois de eliminadas as últimas tentativas de negociação de trégua, o que no momento parece... Muito bem, soldados. Andando, todo mundo. Vamos, vamos. O que você está fazendo? Sai daí. Anda logo. Está em suas mãos. Aqui fala, Krieger. Descansar. Sou o primeiro sargento Brennan T. Williams. Quero dirigir essa companhia como um relógio. Se uma engrenagem falhar, meu relógio vai atrasar. Se perder uma peça do relógio, ele não vai funcionar. E o sargento Williams gosta de saber a hora certa. Vocês entenderam? Sim, primeiro sargento! O que ele diz? Ah, eu sei lá. Alguma coisa sobre o relógio quebrado. Minhas palavras vazaram pelo seu ouvido. Sim, sargento! Quer dizer não, sargento? Não sabe que eu sou o seu primeiro sargento. Bom, para ser sincero, eu gostaria muito que fosse o meu primeiro sargento. Mas eu já tive uns dois. Para o chão e comece a malhar. Vai malhar até aprender a se dirigir a mim como primeiro sargento. Eu fui claro. Sim, primeiro sargento. Conte alto. Um primeiro sargento. Dois primeiro sargento. Três primeiro sargento. Quatro primeiro sargento. Cinco primeiro sargento. Não olhe para mim. Não. Sete primeiro sargento. Oito primeiro sargento. Nove primeiro sargento. Dez primeiro sargento. Onze primeiro sargento. Onze primeiro sargento. Treze primeiro sargento. Quatorze primeiro sargento. Cento e vinte. Três primeiro sargento. Cento e vinte e quatro primeiro sargento. Cento e vinte e quatro primeiro sargento. Cento e vinte e cinco primeiro sargento. De pé, filho. Filho. Você deve ter malhado muito durante o treinamento, não é? Sim, primeiro sargento. Então malhou pela última vez, soldado. Nunca mais vou pedir que malhe. Obrigado, primeiro sargento. Foi promovido a descascador de batatas. Seis mil quinhentos e quarenta e três. Primeiro sargento. Seis mil quinhentos e quarenta e quatro. Primeiro sargento. Primeiro sargento. Seis mil quinhentos e quarenta e cinco. Primeiro sargento. Seis mil... Seiscentos mil quinhentos e quarenta e dois. Primeiro sargento. Ah, que droga. Eu acho que eu perdi a conta. Peraí! 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 Conseguimos! Não, não! Foi mal! Peraí! Eu não pude evitar! Peraí! Peraí! Deixa eu sair daqui! Peraí! Peraí! Olha! Legal! É um teto solar! Travessa Dirt 1314 Olha! A Gabriela enfiou um bilhete no meu saco Querido Bones Quando estiver lendo isso eu já estarei... O que? Eu já estarei em Milão com... Widow Ah! Ela te chifrou! Que chato Bones! Ah! Eu só posso dizer que esse cara deve ser quente Ele tem uma vila bem no Mediterrâneo Jack, não me arrase! Não, não! Você tá melhor sem ela! Ela era uma ignorante! Escreveu droga com dois R's Olha só! Imaturidade! Essa palavra existe mesmo, é? A Gabriela... Partiu meu coração! Ah! Que chato! Mas eu sou muito superficial pra ficar deprimido! Que dá! Dá pra desligar a luz, por favor, Jack? Tá bom! Fred, já viu se tem algum escorpião na sua cama? Escorpião? Ele tá de onda, Fred! Não, eu não tô, não! O Chad é a capital mundial dos escorpiões! É, Fred! Eles são grandes, maiores que o meu pulso! E são dois pra cada habitante E essa margem cresce a cada ferroada! Tenha uma boa noite, Fred! Boa noite, família! Boa noite, Danny Boy! Boa noite, Mary Ann! Boa noite, John Boy! Escorpiões! Esclopião! 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 Tem um escorpião na minha cama! Esclopião desgraçado! Você vale mais! Eu vou pegar ele! Eu gosto do escorpião! Esclopião! Esclopião! Eu peguei! Matem-o, gato! Nós estamos tentando livrar-te dos seus medos, Fred. Fred, fica frio. Vem dormir comigo. Não, eu prefiro me aventurar com esses escorpiões. Muito obrigado. Isso não é justo. Não é tão ruim. É como acampar. Vamos lá. Não coma o frango. Ele está com um gosto horrível de rã. Posso? Obrigado. Não coma o frango. Ele está com um gosto horrível de rã. Pronto. Vai. Quem são eles? Força especial. 14 pontos e 11 segundos. Troca. Tenta de novo. Ele é incrível. Marca aí. Tá. Pronto. Vai. Onde caiu? Pegou mal. O que houve? Pegou mal. Foi cair lá. Meu Deus, ele está vindo aí. É só um olhar. Perdeu alguma coisa? Isso. Obrigado. Você jogou na minha lasanha. Então liga para um hospital, peça uma ambulância, um médico e uma etiqueta, porque eu vou arrancar a sua orelha e torcer o seu pescoço. Você está me entendendo, garoto? Tenta ficar calmo. Relaxa. Estamos no meio de uma guerra. Estamos no mesmo... lado. Teria a América. Ganho a guerra civil. Se Benjamin Franklin não tivesse se entendido com Eleanor Roosevelt... Tem que estudar. Tem que estudar para saber. É isso aí, cara. Se nossos soldados, nossos soldados americanos... agissem assim na Guerra do Golfo... Saddam Hussein estaria governando o Iraque? Nós somos um bando de reservistas de primeira viagem. É óbvio. Mas vocês, efetivos, já estão aqui há tanto tempo... que os Bialos enfrentaram. É isso aí. Então eu acho que o que eu quero dizer é... Fala aí, fala. Não quero dizer que não podemos ser amigos. Por favor. Vocês novatos têm um problemão, sabia? Mostra ele, cara. Não comem o suficiente. Não, não. Essa é... Atenção! Descansar. Filho... O sargento precisa de um voluntário para descascar batatas. Sim, senhor. Contamos com você? Sim, senhor. Pode ir. Acontece que eu sei que nessa base não tem uma batata por descascar. Eu sei que. Eu sei que isso. Eu sei que isso. Eu sei que os líbios estão recuando, e vamos sair daqui em duas semanas. É, eu soube que eles estão mandando mais 20 mil soldados e vamos ficar até o Natal. O que foi? Espera, espera, espera aí. O que... O que foi? Será que eu estou com um mau hálito? Pegou! E até que aceitem a resolução 911 da ONU, eu acho que ninguém vai a lugar nenhum. Você é doida, Cristina. Como é que pode ficar feliz com tudo isso? Cristina? Cristina? Tá bom, para com a brincadeira. Chris! Tira mais água dessa lama. Chris! Jack! Craig! Qual é a sensação de estar morto, rapaz? Eu não sei. Qual é a sensação de ser babaca? Babaca? Eu não sei. Droga! Cadê minha água? Eles não entregaram ontem à noite, primeiro sargento. Esses novatos me pagam. Como vou dirigir uma companhia sem o meu café? Eu não sei. É. Essa é uma visão patética. Quem executou isso? O que? 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 Não. Fui ameaçado de morte. Soltem esses palhaços e me tragam a água! Eu tenho um comunicado. Vocês querem um pouco de água? Estão parecendo meio secos. É melhor... Ah, eu sei, eu sei. Vê se não é isso. É melhor ligar para um hospital, pedir um médico, uma ambulância... porque você vai arrancar meu dedão e puxar minha orelha. Vocês querem um pouco de água ou não? Sargento, apresente-se ao capitão Roberts. Você tem uma missão. Pessoal da água, apresente-se ao primeiro sargento Williams. Vocês também têm uma missão. Atenção! O capitão Demby disse que vamos abastecer as bases de negociação da ONU. Essa é uma missão de rotina muito simples. Vão se agrupar num grande comboio muito bem preparado. Tudo o que terão que fazer é seguir o caminhão da frente. Quando suas tropas tiverem sede, darão água para elas. Conway, você parece confuso. Tem certeza de que quer nos mandar para essa missão? Somos apenas técnicos. Vocês são soldados. Vão entrar nesse comboio e estarão a serviço do exército dos Estados Unidos, eu fui claro! Sim, primeiro sargento! Então reúnam seus equipamentos e caiam fora daqui! Sim, primeiro sargento! Sim, primeiro... Ah, droga. Esquece, eles vão mandar um reboque. Ah, eu venderia a minha alma por um cheeseburger duplo com batata frita. Não, uma marguerita com gelo. Ou uma pipoquinha fresca com manteiga. Isso não é pipoca. Estão atacando o comboio. Sério? Eu acho que não. Eu acho que... Os malucos estão atirando na gente. Ai meu Deus, o que é isso? O que você está fazendo? Eu vou me render. Droga! Cristina, você arrasou. Precisava atirar tão de perto. Quase me mata de medo. Ah, me desculpe. Eu só estava tentando salvar sua vida inútil. Cristina, sabia que depois de uma forte emoção sempre vem o desejo de fazer sexo? É, Jack. É verdade. Eu estou sentindo. Legal, hein? Mas não com você. Nunca. Deu para sacar? Saquei. Que bom que você entendeu. Eu não estou sentindo nada. Pessoal, vamos dar o fora daqui. O caminhão vai explodir! Se abaixem! Ele vai... Explodir! Cadê o bote? Cadê o bote? Vamos lá. Vamos deixar de moleza. Reúnam suas coisas e vamos sair daqui! A estrada não era pra lá? Eu vou pegar um atalho. Tem algum? A estrada faz uma curva pra cá. Tudo que temos que fazer é cortar o deserto aqui e alcançar o comboio ali. Cuidado aí! Eu sei o que estou fazendo. Olha só, eu sei que não é uma boa hora pra dizer isso, mas eu estou ficando tão enjoado. Olha, Boris, eu não estou vendo a estrada. Eu tenho o melhor senso de direção que você já viu na sua vida. A estrada fica pra lá, a cinco quilômetros. Talvez seis. Ah, tá. Talvez dez. Talvez cem. Talvez o caminhão atole. Esquece, tá legal? Desliga isso. Nós vamos escavar. Não, se afasta. Eu vou acelerar. Sai de perto de mim. Desista. Não funciona. Está jogando muita areia no filtro de ar. Eu ordeno que desligue isso agora. Agora, você ordena. É, eu sou soldado de primeira classe. É assim, eu ordeno. Vai lá. Ah, você só conseguiu virar um soldado de primeira classe porque o seu irmão cuidava de piscina. É. Está feliz? Está feliz, hein? Espero que tenham trazido o cartão do reboque. Vamos ver. Quebrou a caixa do cilindro. Eu podia ter conseguido. É, até parece. Quer saber de uma coisa? Quietos os dois! Temos que pensar no que vamos fazer. Então pergunta ao nosso líder destemido aqui. Soldado de primeira classe Bones. O nosso grande superior. Jack, você só precisava ter... ter me ouvido. Eu só estava tentando... Tudo o que eu sempre fiz foi ouvir você. E olha onde eu vim parar. Olha! Nós estamos no meio de um inferno na África. Embaixo de um sol esturricante e com o céu cheio de abutres prontos para arrancar os meus olhos. Percebe? Os abutres não atacam, a não ser que esteja morto. Você está arrancando as mangas da sua jaqueta? Vai ficar muito sexy. Jack, amanhã vamos ter que abandonar esse caminhão. E nós só temos dois cantis. Vamos encher as mangas das nossas jaquetas de água e assim teremos mais água. Será que eu fui a única que assistiu a porcaria da aula de sobrevivência? Tem um escorpião nas minhas costas! Ele vai me picar! Já chega! Não tem escorpião nenhum nas suas costas! Tem um escorpião nas minhas costas! Fred, não tem nada nas suas costas! Você está imaginando coisas! Obrigado. Eu precisava disso. Desculpe, eu exagerei. Olha só, você não tem que se desculpar. Tem razão. Agora eu já estou bem mais calmo. Tudo bem, Fred! Olha só, pessoal, eu quero pedir desculpas para todo mundo. Ele está bem. Eu me sinto um novo homem. Tudo bem. Já podemos descansar, hein? Tá. Obrigado. O que você está fazendo? Vontade de pular. Não cansa de brincar? Vocês viram aquela coisa que eu ia fazer, senhora? Vem comigo, gente. Eu sei exatamente onde estou indo. É só confiar. Abaixa aí, gente. Abaixa aí. Eu vi alguma coisa. O caminhão! É uma estrada! Estamos salvos! Eu disse que eu tinha um senso de direção incrível. Que coisa engraçada. O caminhão parece... Parece o nosso caminhão. Atenção, pessoal. Eu já sei. É porque andamos em círculos. Lembram das aulas de leitura de mapas? Nós não seguimos o sol. Vejam. Este rio vai para o oeste. Tudo o que temos que fazer é andar de costas para o sol da manhã e na direção do sol da tarde. E deveremos chegar lá à noite. Está dizendo que devemos mais uma vez se arriscar a virar carne seca humana seguindo outro dos seus planos malucos. Eu não estou dizendo nada, tá? É porque eu sei que vai funcionar. Mas como eu já pisei na bola com vocês antes, eu sugiro que a gente coloque em votação. Não podemos votar. Você manda, a gente faz. Tudo bem. Então eu ordeno a votação. O exército não é assim. Tem que nos dizer o que fazer. Mas e se eu errar? Aí... a gente morre. Agora eu ordeno... que a gente siga... esse plano. É a morte. Gente, vejam isso. Como um passeio... numa grande praia... num dia bem seco. Ai meu Deus. Espera aí. Eu vou ao oceano. Não estou vendo. Você ficou cego? Olha as ondas. É o oceano. É uma miragem. É claro que é uma miragem. É, e tem um cassino. E do outro lado da rua tem um outro cassino onde você pode faturar uma graninha. Não, cara. É o oceano. Vamos! Venham! Venham! É o oceano! Vamos! Toma o cantinho. Ajuda o pobre. Ele vai ficar todo assado. Não. Tá tudo bem. Tudo bem. Bebe um golinho aí, vai. Escuta, Jack. Jack, nós temos duas opções. Primeira, pode vestir suas roupas. Sair dessa fria, voltar para Glendale e abrir a nossa loja. Fica rico e famoso. Segunda, ficar pelado aí no sol e fritar, deixando crânio para um jovem príncipe árabe. Encontrar e usar como cinzeiro. Você não quer ter esse fim. Já decidiu? Então vamos, vamos! E aí? Vamos! Vem! Vem! Ah, não, Jack. Que bunda é essa? Até pode ficar pelado, mas pegue um bronze. Vem! E aí? Meu Deus! Eu estou vendo coisas! Tem um monte de palmeiras! Ah, é outra miragem! Ah, meu Deus! Eu também estou vendo. Não é outra miragem! São palmeiras mesmo! É o oásis! Cara, você salvou nossas vidas! Ah, meu Deus! Cadê o meu beijo? Cristine? O rio vinha para oeste. Estava no mapa, não é? Onde é que está a água? Isso... é areia! Ninguém se mexe. Tem uma cobre enorme perto do seu pé. Não! Obrigado por não se mexer, Jack. Jogue para mim a arma. Olha, se você não atacar, ela vai embora para casa. Acontece que não quero que vá embora. Quero ela para o jantar. Jogue para mim a arma. Não! 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 Eu vou pegar você agora! Morre, sua danada! Morre, sua danada! Morre, sua danada! É uma situação de troca. Gente, olha aquilo! Água de um buraco de bala! Água! 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 Não acredito! Água! 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 Gente, é água de verdade! A boia está pronta? Depende de como você goste. Bem empassada. Para quem tinha medo de escorpião, agora está comendo até cobra. Impressionante, Fred. Eu pensei que fôssemos morrer. Mas você nos salvou. Eu não sei como. Obrigada. Obrigada. Isso foi... excepcional. O que vai fazer se eu conseguir o resgate? Ah... Eu vou... tirar toda a sua roupa. amarrar você na cama. Vou passar óleo em todo o seu corpo. Do dedão do pé até a cabeça. E fazer... com que tenha o maior... e o melhor prazer com que você já sonhou. Uau! Ah, essa não. Que droga! Eu a vi primeiro. E olha o que aconteceu. A mesma coisa que aconteceu com a Gabriela. Eu a vi primeiro. E também com a Wanda Tushman, no terceiro ano. Eu a vi primeiro. E aquela garota em Palm Springs, que na verdade era um travesti. Eu também vi primeiro, sabia? Eu não sei porque... eu não estrangulo você agora mesmo. Porque não sabe a sua cobra. Não. Porque apesar de ser seu amigo há muito tempo... eu nunca pensei em você como... um homem que salvaria... nossas vidas e mataria uma cobra sozinho. e você fez isso. Ah, cara... Obrigado. Falou. É a bandeira da ONU? Estamos salvos! Gente, eu e a Cristine precisamos de um tempinho a sós. Tá, né? Fala aí com... Encontro hoje com o presidente na sala de conferência da Casa Branca. O presidente declarou que viaja amanhã às seis horas... para o último encontro de dirigentes antes de liberar... Bem-vindo. Vocês são reservistas de Glendale e Califórnia, correto? De acordo com a WNR, vocês foram mortos numa explosão de caminhão. É... Onde é que estamos? Estão numa base militar. Bem dentro da Líbia. É tudo o que precisam saber. Ah, esqueci de mencionar. A guerra começa amanhã. Como você sabe disso? TV americana. Seu país deve começar a bombardear nossas bases aéreas amanhã. E quando isso acontecer... nós vamos lançar mísseis com substâncias tóxicas contra suas bases. Vocês têm sorte de estar aqui. Dormão bem. Que legal. Parece até aquele dia que ficamos presos em Tijuana. Só que estamos na Líbia. E o seu papaizinho não vai tirar a gente daqui não, meu irmão. Oi, é o Sr. E também sou americano, Sr. Sou americano. Ah, sei, sei. É que fui ferido e não estou muito legal, não. Por favor, dá para vocês cantarem uma música? Cantar? Qualquer música. Eles podem te ouvir. Ah, pode ter uma escuta. Ah, entendi. Sei. Segura-me. O meu grupo estava no reconhecimento. Sabe, quando você vai por trás da linha do inimigo... para tentar localizar suas armas, tanques e barreiras... Nós já estávamos voltando quando fomos capturados por uma cilada. Os outros foram mortos... Mortos? Eu fui baleado na perna e me puseram aqui. Usa isso para cavar a base das grades da janela. Eu já soltei uma, é moleza. Você quer fugir? Ficou maluco? Para! Olha, é o dever de qualquer soldado tentar escapar. Nós estamos no meio do deserto. Eu queria adiantar fugir. Concluí a missão de reconhecimento, soldado. Um avião de carga das operações especiais foi instruído... para descarregar suprimentos no ponto 15 quilômetros do Janot daqui. Se eu conseguir sair, eu vou chegar até lá na tranquilidade. Os líbios vão lançar mísseis tóxicos contra as bases. Aqui estamos seguros! Não, sou um soldado e tenho um dever a cumprir. Assim como você. Agora, ao trabalho, soldado. adolescente, somente! Liberta-me, On, 쉬a-me... 1, por favor! Quer saber, você não me assustou. Eu só tive vontade de gritar. Fica frio. Todos os homens têm medo de mim. Não conseguiu dormir? Estou muito excitada. Excitada? Eles vão nos torturar amanhã. Podem até nos matar. Eu sei. Isso é igual à véspera de Natal. Lá em casa nós ganhamos presentes. Bom, Alice, estou falando da expectativa. Nós podemos morrer. Não sei o que vai acontecer. Essa é a melhor coisa do mundo. As mulheres geralmente não são assim. Você é estranha? Os homens sempre dizem isso. Mas eu gosto. Gosta? É. Quebra rotina. Se eu conseguir tirar a gente daqui e eu vou tirar... É verdade o que disse sobre me provar e aquelas fantasias sexuais. Só se me fechar de novo. E o que eu gostaria de fazer? Eu acho que eu consegui. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu consegui. Peraí, peraí. Olha... olha só. Olha só. Olha, olha. Ai! Stop! Stop! Tem que acordar e disparar a droga do alarme. Não é alarme, não. É um sinal de ataque. Graças a Deus! Eu pensei que estava tendo outro ataque de pânico. Vá! 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 Quase. Vai de novo. Cruze os dedos. Joga só mais um pouquinho para a esquerda que você consegue, filho. É, daqui a uns 10 anos. Será que vocês já perceberam o que a gente está fazendo? Essa cena é dos piratas do Caribe. Só está faltando aquele cachorrinhozinho. É ou não é? Aí depois vem aquele... Cala a boca! Tenta de novo. Cala! Opa! E agora, você me ama? Sinceramente, eu não entendo o que há com os caminhões. A gente enguiça, explode, atola, fica sem gasolina, eu não tô entendendo. Sim, 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 eu entendo isso, mas nós não seremos mais torturados pelos livros, entendeu? Não, a gente vai se perder no deserto de novo. Sem água, sem comida, o inferno. E com esse soldado chato que nem pode andar porque foi baleado na pele. Fred, estamos livres. É, vamos morrer livres. Ou talvez não. 55 dólares americanos e ainda vai levar esse caminhão. Original, coisa finíssima, arma de guerra do exército da Líbia. Tudo nessa excelente oferta, meu camarada. E se tiver sorte, pode ser até que ele ande, mentaliza, Buda, 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 é por aí. Aí você se pergunta, mas como é que pode? Será que é verdade? É que nós somos muito loucos, liquidação. Gostou do relógio, achou interessante? Não, 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 relógio não. Não, mas ele gostou. Não, ele tem as fases da lua, uma bússola. É o quê? Aqui tem uma bússola? É. Sério? Estamos há três dias assando no deserto e agora me diz que o seu relógio tem bússola. Foi mal. Jack, você vai levar uns petelecos. Já vai levar uns petelecos. É, esqueci. Então agora você vai esquecer o relógio de vez, Jack, porque ele, ó, ele dançou. Tá aqui, meu amigo. Olha aí, gente, eu já vi muitas patas de camelo na minha vida, mas eu nunca tinha visto uma num camelo. Acho que ele se amarrou em você, Bones. Sério? Como é que você sabe? Porque ele tá se esfregando nas suas orelhas. Ah, é? Lambendo seu pescoço. Ô, neguinho. É só um camelo. Nosso suprimento caiu do outro lado da base Líbia. Que base Líbia? Bones, você tá cego. Tem uma base Líbia camuflada ali. Do que vocês estão falando? Acho que a gente vai ter que dar a volta. A volta em que? Tá vendo aquele jipe ali? Aham, tô vendo o jipe. Então. Não, mas com certeza eu não... Ah, você diz aquela base Líbia, aquela camuflada. Ah, eu pensei que vocês estivessem falando de outra base Líbia. Tem suprimentos médicos aí? Tem, tem uniforme, comida, água, rádio, tudo que a gente precisar. Tá, mas onde está? Devia estar aqui. Aí, galera! Vambora! Vamos! Vamos! Uhul! Vamos! Temos carros! Esses carros são demais. O exército vale a pena. Seja o que puder ser no exército. O que deu nele? A perna dele tá malzona. Acho que infeccionou, ele perdeu muito sangue. Mas olha, a gengiva dele é maravilhosa. Não tem nem sinal de gengivite. Ele usa fio dental. É, mas por que ele tá assim tão dopado? Ah, foi a morfina. É absurdo. A morfina não pode. Alô, alguém pode atender, por favor? Estamos presos aqui no meio do nada, por favor. Socorro! Será que alguém... Vem a calma, soldado. Ai, graças a Deus que é você. Não diga o meu nome. O que foi que eu disse a vocês logo que chegaram em Chad? Alguma coisa sobre o seu relógio quebrado? Passou perto. Está bem, acalme-se, filho. Vamos tirar vocês daí. Agora ouça com atenção. O seu sinal no rádio é Glendale. E o nosso sinal será Burbank. Conseguiram achar os veículos de ataque, Glendale? Ah, você diz os supercarros. Eles são demais. Ótimo. O equipamento estava destinado a uma equipe da Força Especial para realizar uma missão. Vocês agora são os únicos homens com o equipamento certo no lugar certo. É o quê? Você vai ter que assumir, Glendale. Olha, deixa eu explicar uma coisa pra começar, sargento. Nós somos técnicos. Nós não podemos... Vocês são soldados, Glendale. Agora, me escute. Os Libros têm uma plataforma de lançamento de mísseis bem nessa área. Esses mísseis estão carregados de substâncias tóxicas com alvos em bases americanas. Pelas fotos aéreas, não conseguimos localizá-la. E o que é que a gente ache? Mas por que não o Stern? Ele vai ficar bonzinho logo, né, Stern? Paia. Olha só, por que eu não posso estudar balé? Todo mundo diz que eu levo o maior jeito. Essa plataforma não pode ser localizada no ar por causa da camuflagem. Camuflagem? Mas por que não me disse logo que era isso? Olha, a gente viu isso pela manhã. O Stern anotou as coordenadas, não é, Stern? A gente diz onde é e vocês podem vir e bombardear tudo. Manda força aérea! Não basta apenas nos dizer. Você tem que voltar lá e pintar. Pintar? Acredita em mim. Tá muito bom do jeito que tá. Eu digo pintar com o laser. O laser identificador de alvo está no seu equipamento. Tudo o que terá que fazer é voltar àquela base, apontar o laser para lá e chamar pelo rádio. A força aérea fará o resto. Pode ficar a uma milha de distância em perfeita segurança. Tudo bem, só um minutinho. Chris! Fala! Chega aqui! Não, Bond, não podem nos obrigar a nada. Não sabemos como usar isso. Fred, você usa um laser odontológico, não é? Ah, eu já entendi tudo. Vai querer que o irmão aqui segure o laser, não é? Não. O meu laser é desse tamaninho e aquele é bem grandão. É muito diferente. Glendale! Glendale! Hum, não. Será que eles não podem evacuar as bases? Isso ou perdemos uma hora do nosso precioso tempo. Entramos nesses carros, apontamos o laser para a base e a força aérea manda fogo neles. Você quer me ouvir, Glendale? Escuta. Será que você pode esperar um pouquinho? Estou tentando tomar uma decisão com meus amigos. Pode ser? Vai tomar um cafezinho. Relaxa, homem. Fred, quando você chegou aqui, era um tremendo medroso, não é? É. E agora, olhe para você, não é? Um perfeito dia de coragem dos pés à cabeça. E a Chris queria infantaria. Bom, é a chance que você pediu adeus. Jack, meu camarada, você era um completo nada. Mas olhe para você, continua sendo um nada. Mas se topar e sobreviver, então terá o que contar para os seus netinhos. Francamente, todos nós há alguns meses éramos um bando de desocupados de Glendale. Mas essa coisa toda mudou as nossas vidas e sabem a quem devemos? Exército. Isso é uma coisa que temos que fazer. Vamos lá, vamos fazer. Chris, eu sei que você está comigo. É isso aí. Fred, olha só, se não aguentar, eu vou entender, cara. Eu vou aguentar. Jack, e você, o que me diz? Bom, o que eu digo, eu digo que você é doido. Eu acho que você é muito doido. Mas você é soldado de primeira classe, eu não. E eu estou com você no que você fizer. Beleza, pessoal. Então vamos lá, entra aí, cara. Está pronto, externo? Vamos, Bones. Eu sei, eu sei. É só uma coisinha que eu preciso resolver. Agora você tem que ir, tá? Você terá que ser o melhor camelo que puder. Tchau, criança. Atenção, tropa! Vamos pegar as feras! Atenção, tropa! Atenção, tropa! Atenção, tropa! Atenção, tropa! Atenção, louco! Atenção, tropa! A CIDADE NO BRASIL Glendale para Burbank, responda. Queria os codinomes mais legais. O que foi, Glendale? Nada, eu só estava dizendo que esses codinomes são podres. Eu não posso chamar você de General Gostosão? É melhor não esquecer com quem está falando, Glendale. Está em posição. Esses caras não têm senso de humor. Estamos vendo o alvo, sim. Está com o laser apontado nele. Estou, estou. Ótimo, Glendale. O ataque aéreo está a caminho. Deverá atingir o alvo em sete minutos. É vital que não tire o laser do alvo até que tenha sido destruído. Você pode segurar isso aí por sete minutos? Eu o apoiei na pedra. Posso ficar aqui o dia inteiro, seu paciente. Sem problemas, Burbank. Ótimo. Escondam-se e informem qualquer mudança na situação. Estamos na escuta. Câmbio. Anda... Anda... Fala-me de novo sobre a loja. Ah, a loja. Vai ser o máximo. Teremos a nossa própria sala, onde poderemos fazer massagens... Alisar o carro. Agora não! Fala-me de novo. Burbank! Burbank, Burbank! Estamos sob ataque. Mantenha esta posição, Glendale. E mantenha o laser no alvo. No alvo? Nós estamos no alvo. Precisa ele para correr. É melhor correr. Tem uns 60 líbios irritados atrás da gente. Fique com eles. Fique com eles. Vamos pegar estes carros, Chuck. Alô. Isso. Você sabe como se faz. Legal. Canto... É isso. Essa é pelos técnicos de Glendale. O que é isso? Recarrega-se. Vira isso! Pelo menos, não estouraram a minha cabeça. Então, soldado, qual foi o resultado? Vou voltar. Vamos beber a maior garrafa de champanhe que tiver em chá. Ah, mas vamos lá. Aguarde os focos para depois. Erraram o alvo. A base ainda está lá. É melhor mandar mais bombas rapidinho, hein? Um minuto. Entendeu? A esquadra reserva da F-11 já foi deslocada para o alvo. ETA, três minutos. Três minutos? Ah, você está maluco? Nós não temos três minutos. Em três minutos, vamos virar comida árabe. E a coisa aqui é séria. Aguenta firme aí. Errou. Ah, meu Deus. É melhor chegar aqui rápido. Vamos disparar os mísseis. Dois minutos e trinta segundos. Vá, não há medo de morrer. Não tem medo de morrer, não? Ei, ei, vá, não 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 vá. Valeu, meu cabarada! Fica aí. Não dá mole não. Eu tenho que ir. Gente, vamos lá. Dispositivo de disparo. Viva a menstruação. Cala a boca. Mire, ajuste a distância, se souber, ou estime. Quem entende dessas instruções? Sei lá. Se me mandar calar mais uma vez, eu arranco sua costela e uso como palito de dente. Cala a boca. Detesto instruções. Empurre a trava e segure. Agora vamos lá. Todos para trás. Dispare no chão do gatilho. Quero ver segurar-se aqui. Dê a sua última chance, meu amigo. Vamos lá. Ah! 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 Atenção, meu sinal, vamos gritar como loucos. Como se tivesse 50 homens, tá? Tá bom. Um, dois, três! Ah! 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 Fugiram assustados. Conseguimos, assustamos ele. Não, 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 não! Valeu! Não brinquem com os reservas de plantel! Atrás de nós. Duas semanas por ano. Um fim de semana por mês. Somos os únicos! Somos o Orfão Único! Nós somos os técnicos! Que mais? Mônica, passa! Mônica, passa! Bueno! Tens! Tudo bom? Nada mal para um bando de novatos, não é? Não! Soldados! Estou orgulhoso de vocês. Lendl! Vocês devem estar muito orgulhosos. Meus parabéns. Fizeram um excelente trabalho. Não foi trabalho, Primeiro Sargento. Foi uma aventura. Aqui é o meu dinheiro. E aí, se você for mais alguém, se você for mais alguém que o país vai falar, e vai ficar mais aberto. Ainda não sou barulho. Não sou barulho. Não sou barulho, Eu não sou barulho. Não sou barulho. Não sou barulho, mas você tem mais amado. Eu quero ser o padrinho. Calma, você não é tanto fome. Vamos lá. O gatinho, isso aqui é pra você. Se precisar de alguma coisa, estamos aí mesmo. Procurando o cabelo? Ah, oi. Como é que vai? Muito bem. Jack e Boris, né? É. Vocês dois ainda vão longe. É uma situação de troca. Ei, espero vocês no meu consultório, tá bom? Aqui, né? Não. Ah, que doideira, cara. Não, isso é o máximo. São duas semanas por ano. Cara, um fim de semana por mês. Não cheira bem. É legal. Confie em mim.